Sejam todos bem-vindos. Aqui vos fala Rui de Filipe do canal de Tudo em Pouco. Antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal e ajude a divulgar o vídeo. Antes de mais nada, esse boneco do Bala no Alvo não está vindo. É um item de coleção e não posso vindo. Sinto-me. Hoje eu trago o Bala no Alvo, o cabalo do xerife, da Seng e We Toys, destruído pela Yara. O famoso Bala no Alvo do Tovstob Collection, uma linha deluxe, que foi lançada em 2009 e alguns ainda vendem. Você encontra no Mercado Livre ou no EBI. Aqui temos o Bala no Alvo. Essa é a caixa dele, que lembra muito a do Mineiro, o personagem que aparece no Tovstob e Duarte. Fala mais de dez sons de cavalo e música. E mais. Ele galopa e vibra. É uma réplica feia do filme. Aqui temos a parte lateral e a parte de trás. E aqui temos ele. Quando você aperta aqui, ele faz sons. E quando você faz assim, Ele deveria... Ele também tocava uma música instrumental, que eu não sei se ele vai tocar, que é a moça do rodeio do Ud. E ele vem com essa base aqui, para ele conseguir ficar em perto. Porque é nem ele e o Ud e a Jesse conseguem ficar em perto só assim. E vem com essa base, que você pode pôr ele em perto. E você também pode pôr o Ud e a Jesse em cima dele. Eles ficam... Eles ficam bem bonitos. É como se tirassem eles dos filmes e colocassem na vida real. Fica bem bonito. Bom, esse foi o Palá no Alvo do Tolstói e Colégios. Espero que tenham gostado. Em breve, novos vídeos. Até mais.